Música Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, primeiramente, aos senhores que assistiam a aula presencial, já estão dando saudade, né? Muito obrigado. Um abraço a todos. Muito obrigado. Então, vamos para a primeira pergunta. Mas antes, lembrando que as pessoas que desejarem fazer pergunta, pelo WhatsApp, o telefone é operadora 11, 5014-2217. E por e-mail, repetindo, 5014-2217. E por e-mail, estudo a verdade da vida, tudo junto, sem hífen, sem espaço, sem nada. Estudo a verdade da vida, arroba sni.org.br. Então, vamos para a primeira pergunta. Não estou conseguindo perdoar meu ex-marido por ter abandonado o lar. Fico nervoso ao lembrar que tudo o que ele me fez passar, eu aceitei de volta, para ele me abandonar de novo por quatro, cinco vezes, por quatro vezes em cinco anos de casamento. Porém, ele me culpa. Por um tempo, não soube ser esposa. Confesso, mas com orientações e terapias aprendi e o amei intensamente. Porém, ele vive do passado e não me perdoa. Nossa filha sofre muito por não ter um pai e uma mãe juntos na mesma casa, uma família normal e harmoniosa. Ele perdeu na justiça o apartamento, pois quando comprei, eu era ainda solteira. Por isso, ele se sente traído. Enfim, como sair dessa dependência emocional que tenho por ele e fazer ele me perdoar? Ele tem outra mulher e cuida de três crianças que não são dele, com a moça, com a moça, ao invés de cuidar da nossa filha comigo. O que deu fazer para me libertar? Bom, primeiramente, vou citar quatro frases que você mencionou. Primeira, não estou conseguindo perdoar o meu ex-marido por ter me abandonado, por ter abandonado o lar. A segunda, eu não soube ser esposa. A terceira, ele vive do passado e não me perdoa. Quarto, como sair dessa dependência emocional que tenho por ele e fazer ele me perdoar? Na verdade, não é só ele que está vivendo o passado. Você também ainda vive o passado. Então, vamos lembrar um fato que aconteceu, que está relatado no livro A Verdade da Vida, que nós já estudamos. Mas vamos recapitular. De uma senhora no Japão, que desejando que as filhas, já preocupada com as filhas, que já estavam com seus vinte e poucos anos, e não conseguiam encontrar namorado porque o marido tinha um trabalho que exigia sempre mudança para outra cidade, outras províncias. E com isso, as filhas não tinham tempo, não tinham condições de começar uma nova amizade. Pouco tempo depois, o marido novamente, os pais das moças eram transferidos, então automaticamente a família também teria que viver em outra cidade, outra província. Então, essa senhora pensou, a oração precisa ser acompanhada de ação. A oração precisa ser acompanhada de ação. O que ela fez? Ela ia todos os dias até a porta, imaginando que estava chegando o primeiro noivo de uma das filhas. O nevo de uma das filhas. E ela abriu a porta e dizia, Boa, entra, boa tarde, entra, entra, por favor, entre. Minha filha está aí logo, está tomando banho, logo, logo ela virá. Fica seu acomodado no sofá, por favor. Aí depois voltava para a porta, abriu a porta, imaginando que era o segundo rapaz. Boa tarde, entra, muito obrigado, entra, por favor, entre. Minha filha já está tomando banho, está tomando café, ela já logo, ela virá. Por favor, se acomode no sofá. E todos os dias ela fazia isso, imaginando, gravando a cena, na prática, sentindo que ela estava fazendo esse movimento de abrir a porta para que o pretendente, o noivo, entrasse. E o que aconteceu? As duas filhas casaram no mesmo dia. Então, ação, precisa de ação. Esse é um ponto que você precisa mencionar, deixar bem claro em si. Na caderneta de milagres, o mestre escreveu o seguinte, Será ineficaz quando não houver empenho na concretização. Não adianta você fazer a oração se não houver empenho, se não se empenhar, só esperar cair do céu. Eu li uma frase, uma vez, do Chico Xavier, achei muito interessante. Muitas pessoas querem que as coisas caiam do céu, mas não fazem o mínimo para se esforçar. Não se esforçam o mínimo para conseguir as coisas. Então, é importante que a oração tenha ação. Então, nessa oração, é importante empenho na prática das orações. Por isso, é preciso se empenhar nas práticas que vou falar, que vou transmitir para você adiante, ok? Então, lembre-se que Deus ajuda quem se ajuda. Na década de 70, uma senhora disse que... Quando eu estava fazendo a parte do local, uma senhora disse, aqui em São Paulo, que havia um convento, não lembro qual era o convento, e que o padre obrigava todos os dias, as freiras, todas as freiras teriam que ir em uma sala de orações, todos os dias para fazer uma oração. E teria que ficar cada uma 30 minutos. Que oração que elas teriam que fazer? Estava fixado na parede a oração para perdoar de autoria do mestre Massahara Tanigote. E as freiras, todas elas, eram obrigadas a praticar essa oração. Então, isso é o que você tem que fazer. O relato que contei algumas vezes, outro detalhe, esse é um relato que eu considero muito importante e clássico para mostrar. E quando você perdoa mesmo, de fato, não de pensamento, de emoção, outro também te perdoa. Um caso que aconteceu em 1970, da senhora que era líder de uma religião budista chamada Sokogakai, mas ela não era descendente japonesa. E ela disse para um proletor, a quem ela pediu orientação, que estava separada do marido pela décima terceira vez. E o marido já estava morando separado em outra casa. E aprendeu a fazer a oração do perdão. Já não arrumou um cantinho dentro da sede central mesmo, começou a praticar a oração do perdão. Só que olhando para o relógio, ela viu que pensou, estava na hora de ir para casa, para preparar a janta para a filha que estava para voltar da escola. E foi para casa. Quando chegou na casa, entrou, foi direto para a cozinha, mas não para a pia, não para o fogão. Puxou a cadeira e sentou e começou a continuar praticando a oração do perdão. Estava muito bom, sentindo-se bem aliviada, tirando aquela mágoa, ressentimento, continuou fazendo a oração do perdão, a oração do perdão. incessantemente, quando de repente escutou um ruído na porta e pensou, pronto, minha filha chegou e eu nem comecei a fazer a janta. Olhou para trás, não era a filha, era o marido. Você é aqui? E ele disse, eu não sei porquê, não sei porquê. Eu estava no centro da cidade e de repente comecei a sentir uma saudade, uma saudade de você. Então eu vim correndo para te ver. Não aguentava, eu vim correndo para te ver. Por que isso acontece? Porque as mentes se comunicam, então ele foi captando a vibração de amor, de perdão da esposa. Por isso que ele se sentiu atraído, atraído em ver a esposa. Isso que eu tenho que fazer. Você deve ser cristã, então analisa a oração Pai Nosso. Aquela parte que diz, perdoai as minhas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Em outras palavras, dentro da oração Pai Nosso está a oração do perdão. Perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoo. Assim como eu perdoei. Assim como eu perdoo. Então, a oração do perdão é uma coisa que tem que ser recíproca. Perdoar, perdoa-me assim como eu perdoo. Não é somente eu te perdoo. Muitas vezes a pessoa fala, eu te perdoo. Com o ego um pouco alto, como eu te perdoo, eu te perdoo. Olhando de cima para baixo. Não é com esse sentimento. Tem que ter aquela humildade. Tem que ter a humildade. Por isso, a prática que você tem que fazer é a seguinte. Pratique umas 40, 50 vezes. Se você quiser resolver o problema, pratique no mínimo 50 vezes a oração do perdão diariamente para o seu ex-marido. Você pode achar muito. Então, faça como Cristo disse. 70. Perdoar, 70 vezes a oração do perdão diariamente para o seu ex-marido. Então, pratique no mínimo 50 vezes por dia a oração do perdão para o marido. E recordando aquela parte que você ficou encantado no começo, no namoro, no nevado. Vendo somente as partes positivas dele. Você não via defeito. Então, é isso que ele tem que fazer. Voltar a ver as partes positivas dele. E põe um quilo de feijão, um quilo de milho, um quilo de lentilha. Qualquer grãozinho, qualquer pedrinha, qualquer plástico pequenininho. Menos batata. E você vai passar grão por grão do lado, agradecendo o esposo. Pelo menos 10 dias, faça com algum componente, algum feijão, milho, qualquer coisa. Mas depois você pode fazer, estabelecer uma hora e meia por dia. Fala obrigado, 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 obrigado. Pergunta número 2. Masculino, casado, 63 anos. Meu filho mais velho, 26 anos, sempre gostou de ótima saúde. De um ano para cá, desenvolveu um toque. Um transtorno obsessivo compulsivo. Antes tinha mania de olhar para trás da porta cada vez que entrava em um ambiente. Agora fecha os olhos por alguns instantes e fica mexendo na mão, no braço, como se estivesse virando a chave numa fechadura. Como posso ajudá-lo a parar com isso? Esse toque, sobre toque, tem muitos livros, mas eu gosto muito de alguns livros que são escritos pelos médicos, psiquiatras, psicanalistas, que já têm experiência bastante com a medicina psicossomática. Os doutores Kaplan e Sadoc, eles mencionaram num livro, só os dois escreveram um livro enorme, e escreveram o seguinte, o distúrbio obsessivo compulsivo, que o toque é um distúrbio obsessivo compulsivo, não é uma forma grave de distúrbio da personalidade compulsiva, não é grave. E esclarece que Freud escreveu três mecanismos de defesa principais que determinam a forma e a qualidade dos sintomas, como isolamento, anulação e formação reativa. Bom, sobre o mecanismo de defesa, não vai dar tempo de explicar, porque é uma coisa muito vasta, muito longa. Mas só vou resumir em uma única frase do mestre Marcelo Tanigoti, que está na verdade da vida 38, só para você entender o que é o mecanismo de defesa. A frase do mestre é o seguinte, aquele que procura se justificar não é forte. Aquele que procura se justificar não é forte. Por que não é forte aquele que procura se justificar? Porque ele tem um temor de levar uma bronca, um temor de alguma coisa que faz com que ele procure se defender. Então ele procura se justificar. Isso é um mecanismo de defesa. E são várias classificações de mecanismo de defesa. E Freud falou, escreveu que sobre toque, são três mecanismos de defesa. Isolamento, anulação e formação reativa. Então, o que acontece com o seu filho, um dos detalhes, para quem sofre de toque, é perfeccionismo. É muito perfeccionista. Outro detalhe é a preocupação constante. Outra, insistência para que os outros façam do jeito, do modo exato. Ele é muito exigente com os outros e também consigo próprio, porque é muito perfeccionista. A devoção excessiva ao trabalho. A indecisão é um outro ponto forte. A consciência exagerada e a inflexibilidade. A expressão restrita de afeição. Outro fato é a falta de generosidade, de dar dinheiro presente. É muito apegado aos objetos. Bom, então, comportamento. O que significa comportamento? É a forma de comportar, de reagir, de se portar. E isso acontece... Por que acontece isso? Porque vem do inconsciente algumas situações, algumas lembranças e faz com que ela tenha uma reação. Por isso, é decorrente daquilo que ele vivenciou. Por isso que o comportamento que as pessoas têm é decorrente da vida, daquilo que a pessoa passou na infância, na adolescência. Por exemplo, uma coisa que ele deve ter sentido muito, ele sentiu quando nasceram os irmãos. Ele perdeu o trono da atenção dos pais. Isso é uma coisa que fez com que ele causasse um isolamento. Por isso que é importante vocês darem muito amor, carinho, atenção, abraço, que é muito importante. Outro detalhe, as broncas, algumas broncas que ele recebeu, foi muito exagerado. E como ele é muito emotivo, aquilo foi muito forte. Para quem não é emotivo, a bronca muitas vezes nem surte efeito, porque ele nem se preocupa com isso. Mas quem é emotivo fica aguardando. Então, com medo de levar broncas, com medo de levar broncas, fica muito certinho. Então, eu citei muitas vezes num outro livro, que às vezes um garoto está quietinho, está comportado, e muitas pessoas falam, olha que bonitinho, como é educado, está quietinho. Às vezes, está quietinho não é porque ele é muito educado, porque tem medo de levar bronca dos pais, por isso que ficou quietinho. Então, é uma forma dele de não levar bronca. Continua, anulação citada por Freud, por sentirem emoções intensas, principalmente relacionadas à culpa, buscando alívio do seu sofrimento psíquico através de um ritual. Então, é uma coisa que acontece muito com a Quintana. Para libertar de todo esse problema, é fundamental que ele entenda a verdade. A verdade liberta, disse Jesus Cristo. Não esqueça dessa frase, não é? É uma frase fantástica. Se ele ler diariamente a Sutra Sagrada, o sentimento de culpa, que era a consciência do pecado, vai se apagando pouco a pouco. E ele vai entendendo que é filho de Deus e não filho do pecado. Que ele é fruto, filho de Deus e não fruto do pecado. Que ele é filho de Deus e não descendente de Adão e Eva. E não aquela frase que nós somos pecadores porque somos descendentes de Adão e Eva e ele cometeu o pecado, então nós somos pecadores. Isso eu ouvi na infância, mas isso não é verdade. Nós somos filhos de Deus e não fruto do pecado. E não filho do pecado, também nem fruto do pecado. Então, é bom que ele leia o livro, por exemplo, Buscando o Amor dos Pais. Ele vai encontrar algumas coisinhas interessantes lá. É bom que ele leia umas três vezes. E O Amor Supera o Cacigo também é outro livro bom que ele leia também. Mas leia primeiro Buscando o Amor dos Pais. E vocês, como pais, precisam ter em mente no texto que está na Sutra Sagrada, quando for orar para o seu filho, quando sempre ter em mente aquela frase, no âmago da matéria, no âmago do corpo, existe um ser sumamente perfeito e maravilhoso. Este sim é o eu perfeito do seu filho. É o eu verdadeiro. É a vida, a vida sagrada e eterna de Deus que se aloja nele. É a vida eternamente saudável e imperecível. Acredite na vida de Deus. Cristo fazia isso. Aparecia uma pessoa cega, paralítica, ele não ficava olhando cego, paralítico. Ele transcendia tudo isso e acreditava que no âmago daquele corpo existia a vida perfeita de Deus. É dessa forma que ele fazia. É dessa forma que ele fez para o Lázaro também. Afirme centenas e centenas de vezes essa frase. Acredite na vida perfeita que se aloja no seu filho. E Cristo disse assim, assim será conforme cresce. Na encarnação anterior ele não sofreu esse problema. Então acredite na vida. E depois de ler esse livro, lê para ele o livro dos jovens. E escreva a dedicatória. Eu confio em você. Abrace mais, sorria mais para o seu filho. Menos que importante, é importante não ficar dando muita bronca. É importante ter aquela fé e praticar tudo isso. Vamos para a terceira pergunta. Meu pai faleceu em 2011 e comecei a ter surtos psicóticos em 2012. Já fui internado há nove vezes ao longo desses 12 anos. Na última internação, que foi no mês de julho de 2023, a presença do meu pai foi muito forte. Não sei porquê, mas sinto que os surtos e o meu pai têm correlação. Gostaria de saber o que fazer para eliminar esses surtos na minha vida. O mestre cita exatamente nos livros que quando a pessoa sente, por exemplo, uma coisa, que você está em sonho, algum problema que está dando uma influência espiritual, no momento você sonhou com essa pessoa, ou você, de vez em quando, pensa nessa pessoa, ou toda hora vem na mente como você mencionou. Então o que você tem que fazer? A Sutra Sagrada, Chuva de Nectar da Verdade, leia para o seu pai durante 21 dias ou 49 dias, especialmente para o papai. Então faça o seguinte, evoque o nome dele, leia a revelação divina da vida eterna, não é da grande mãe, da vida eterna, que depois que termina a Sutra Sagrada, Chuva de Nectar, venha essas duas revelações. Leia essas duas revelações divinas, da vida eterna. Seu pai precisa entender que ele já deixou o corpo carnal, ele ainda está meio, ainda não está muito consciente de que já está no hospital e que o corpo carnal dele já foi enterrado, ainda acredita que está vivo, ou está com aquela sensação de não aceitar a morte. Então lendo essas duas revelações, depois a Sutra Sagrada, isso é muito importante que você faça. Se você não tiver oratório, coloque um pano branco e faça dessa forma. Pergunta número 4. Divorciada há 43 anos, feminino. Iniciei vários projetos, estudos e planos de carreira, mas quando vou colocar em prática e trabalhar, tudo trava. E agora também surgiu um mioma uterino e nódulo no seio. Estou preocupada, peço orientação. O consciente pode esquecer de muitas e muitas coisas. Por isso que Freud falou que o inconsciente é como o porão de uma casa. Você fica 20 anos sem ir para o porão. Quando você desce, vai até o porão, é todas as pessoas que fazem isso. Depois de muito tempo, ficam comentando. Ah, o que estava aqui? Olha o que eu encontrei aqui. Não imaginava, não lembrava disso. E começaram a lembrar. Assim também, é como o álbum de fotografia da família, você começa a lembrar, lembrar. Por isso que o que o consciente tem na memória, no momento, não é tudo que está no inconsciente. E no seu inconsciente ainda está muito forte. Uma coisa. Ressentimento do seu ex-marino. Por isso, útero representa o ego da mulher. O útero está simbolizado com o ego da mulher. O livro, assim se concretiza o bem e a autoria do professor Seitcho Taniguchi. É bom que você leia ali, mostra e explica tudo isso. O útero representa o ego da mulher. Então, você guarda muito a mágoa do seu ex-esposo. Isso é certeza absoluta. Então, precisa se purificar disso. E a purificação você vai fazer através da oração do perdão. A oração do perdão é a purificação passiva que você precisa fazer, no mínimo, 40 vezes por dia. E o agradecimento, que é uma purificação ativa, faça uma hora por dia agradecendo, agradecendo. E é bom que leia o livro Lições para o Cotidiano, que através desse livro você vai encontrar muitos relatos de conciliação, de reconciliação de casais. Isso vai te ajudar muito, vai te incentivar a praticar realmente. Não interrompa aquilo que você começou. Tem gente que faz dois, três dias e depois interrompe. Faça no mínimo, no mínimo, um mês. Marque no calendário que você praticou. Naquele dia você já praticou a oração do perdão e praticou o agradecimento. Quando os frutos não são bons, geralmente é porque as raízes das árvores sofrem falta de nutrientes. Mas, água, alguma coisa está faltando. Por isso que é importante você não esquecer também dos antepassados. Ok? Muito obrigado. No turbilhão da vida, às vezes esquecemos de viver o presente. Mas, e se cada instante fosse uma oportunidade única para crescer, amar e realizar? No seminário Viva o Agora, convidamos você a mergulhar nas profundezas do momento presente. Será uma jornada de autoconhecimento, conexão espiritual e aprendizado sobre o verdadeiro significado da vida. Junte-se a nós, nessa busca pelas vivências do agora. Venha descobrir como viver com mais consciência, gratidão e amor. Sua vida nunca mais será a mesma. Na Academia de Treinamento Espiritual da Seichonwe de Ibiúna, São Paulo, o seminário para Sounen e Wakarrato ocorrerá nos dias 23 e 24 de março de 2024. Esse evento acontecerá paralelamente aos seminários para Kodomos, Juniors e Seinens. Para se inscrever, acesse credenciamento2.sni.org.br Para mais informações, entre em contato com os WhatsApps Romba Branca, 1150-14-2234, Fraternidade, 1150-14-2257. Esperamos por vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos, então, à parte 2, para os tradicionais abraços. Não esqueçam de dar um like e clique naquele símbolo do sinal positivo. Clique em cima, isso é importante. Porque quanto mais like houver, melhor será para que possamos dar continuidade nessas aulas. Quando a quantidade de like negativa é maior, então o YouTube tira do ar. Então escrevam, outro detalhe no chat, escrevam na cidade que vocês moram. É importante para que eu mande os abraços para a cidade. Todas as pessoas que estão assistindo, que muita gente ainda tem dificuldade, só que muitas vezes é uma idosa, uma pessoa de idade que tem dificuldades para manusear algumas coisas. Então não tenho nem como ideia de como escrever um chat. Mas você que sabe escrever, que tem facilidade para escrever o chat, escrevam na cidade que vocês moram. Então abraço para Ilhéus, Zélia Vieira, Eline Silva. Abraço para Algemiro Pimenta, Pinda, José Antônio, Goiânia, as pretoras Ana Gomes, Cleomar, Odária, Campinas, Elza Ferreira, Vivi Pedro, Pim Peratiz, pretor Miro Cagia, Tocantins, Lourivan, Indaiatuba e Holanda, Manaus, Zanin, Dracena, Marilene. Na hora passada, lembra que nós estudamos o texto que diz o seguinte, nós, mas não devemos ser presunçosos pensando que já obtivemos essa convicção pelo fato de termos compreendido teoricamente a perfeição do homem. Então o que o mestre está falando? Não deve ser preguiçoso, não deve ser presunçoso pensando que eu já sei, já sei, só porque entendeu teoricamente, entendeu somente superficialmente a perfeição do homem. Ou seja, eu compreendi que sou filho de Deus, que sou vida perfeita de Deus, só fala, mas não sentiu ainda, ainda não tem aquela convicção. Para ter aquela convicção, para você desenvolver cada vez mais a sua fé, é importante praticar. Por isso que ele disse, o mestre escreveu, são necessárias a observância dos preceitos, os corretos, a observância dos preceitos, a dedicação, o esforço, o aprimoramento espiritual, os atos de amor na prática, a paciência, a leitura de livros da verdade. Então, por isso que nós mencionamos também, na semana passada, os preceitos dos membros da família Seichon Noyen. Então, a dedicação em aprender a verdade. E nós paramos na nona, no nono preceito. Então, só vou terminar aqui esse preceito. E a décima diz o seguinte, Muitas vezes eu pensei naquelas senhoras japonesas que mal falavam português e divulgavam muitas revistas ascendedoras na ocasião. E até um dia eu pensei, eu que sei falar português, não divulgo 700, 800 como elas divulgam. Até havia um senhor que ele ficava numa ponte entre Pindal, Anhangaba e Taubaté, ele ficava, senhor Noguchi, ele ficava, ele divulgava mais de mil revistas desenhadas. Revista da felicidade, revista da felicidade. E vendia as revistas, mais de mil naquela ponte. E também muitas pessoas que vendiam preceitos, simplesmente para ajudar as pessoas a sair daquele sofrimento. E isso é gratificante, é exatamente o que? Essa declaração, quem tem em mente de ajudar, é ajudado. Quem tem em mente de ajudar, quando é preciso de alguma coisa, aparece alguém para ajudar. Mas quem não ajuda nada, não tem crédito no sereiro do céu. Então, quando precisar de ajuda, também não aparece ninguém. Também não aparece ninguém. Décima primeira. Nós damos ao próximo aquilo que gostaríamos de receber e nunca aquilo que não gostaríamos de receber. Então, pimenta dos olhos dos outros não é refresco. Essa lei exprime exatamente a lei da causa e efeito. Você procura dar aquilo que você gosta de receber. Procure dar e nunca dar aquilo que você não gosta de receber. Então, tendo isso em mente, vai compreender por que existe a lei da causa e efeito. Ou então, a lei da causa e efeito tem, algumas pessoas chamam de lei do equilíbrio. Se você plantou aquela balança, lembra da balança de peso que tinha na feira antigamente? Se eu colocava o peso daqui, colocava o produto aqui e colocava o peso, o pezinho de um quilo desse lado. Quando a balança ficava equilibrada, significava que estava no peso certo. Se o produto estava assim e colocava o peso menor, quando o peso estava equilibrado, então a gente precisava ver qual o peso que estava lá. Se era de um quilo, dois quilos, aí significava que tinha exatamente dois quilos. Por isso que é chamado de equilíbrio. Se você procurar sempre dar o bom, você também vai receber o bom. Décima segunda, nós divulgamos o Seichonuê para o mundo inteiro a fim de que toda a humanidade conheça a verdade e consiga uma vida de saúde, felicidade e paz. É assim que começou o Seichonuê. O mestre, quando iniciou o Seichonuê, ele não pensou em ficar recebendo, porque ele não queria receber. E durante 25 anos, ele demorou 25 anos para mudar de ideia. Mas no começo, o professor Kawata, que foi o primeiro discípulo do mestre, ele escreveu no livro dele. O salário que o mestre recebia na Veicon Oil, empresa norte-americana, onde ele trabalhava como tradutor, praticamente 70% do salário dele era para Seichonuê. Aí ele escreveu, imagina como a professora Teruco, a esposa do mestre, tinha dificuldades para administrar com aquele valor toda a despesa da casa. Décima terceira. Nós que acreditamos na eternidade da vida, todas as manhãs, reverenciamos a Deus, oramos pela tranquilidade das almas dos nossos antepassados. Diante do oratório memorial, agradecemos a sua proteção e sendo eterna a nossa vida, procuramos viver sempre vigorosos, alegres como jovens. Viver alegres como jovens. Então, esse é um ponto importante. Se você não tem oratória, isso não é desculpa para não fazer oração para seus antepassados. Coloque uma toalha branca e escreva na cartolina o sobrenome do seu pai, sobrenome da sua mãe de solteira, sobrenome do sogro, sobrenome da sua mãe de solteira. E leia a sua, oferecendo a leitura para esses quatro antepassados. Ok? Em casa, se só lê para os antepassados da sua família. E esse é um ponto importante. E continuando, diante do oratório, agradecemos a proteção deles. Realmente isso acontece quando você dá todo o amor para o antepassado. Conforme eu ensinei no livro Conquista da Felicidade com o Amor, somos beneficiados por três P's quando damos total amor ao antepassado. Cuidando dos seus jazigos, visitando duas ou três vezes por ano, deixando limpo, levando flores. E em casa, oferecendo a leitura da Suta Sagrada, os três P's são paz, harmonia, começa a estabelecer a harmonia, proteção e prosperidade. E a décima quarta diz o seguinte, nós olhamos unicamente a imagem verdadeira das coisas, o aspecto verdadeiro das coisas. Não nos prendemos ao seu aspecto efêmero e transitório e nos propomos viver uma vida serena com espírito imperturbável. Então você, também é um detalhe que nós temos que entender de procurar sempre ver o lado bom das pessoas, coisas e fatos. Sempre procurar o lado bom e não ficar só reclamando, lamentando, reclamando, lamentando, esquecendo que tem um lado bom para você agradecer, mas só fica lamentando. Quem vive dessa forma não tem sorte na vida. E a décima quinta, que é a última, nós procuramos viver o dia de hoje de modo mais corajoso, mais alegre e mais honesto possível, com toda a força para que possamos estar com a consciência tranquila. A consciência tranquila. Eu lembro quando eu estava em uma aula de pós-graduação e o professor, de repente, ele disse o seguinte, E eu acredito que vocês todos tenham em sua cabeceira uma revista da Sei Tionui. E antes de dormir, vocês leiam o texto dessa revista. Aquilo, quase que eu fiquei, a classe de pós, são poucos alunos, quase que eu fico de pé para aplaudi-lo. Aí depois, no intervalo, eu fui falar com ele. Ele disse, o senhor frequenta a Sei Tionui, é algum dirigente? Ele falou, não, não. Eu sou um grande admirador do mestre Marcelo Tanigotti. Então, ele mencionou. Quando ele disse aquela frase, quando ele falou que vocês têm a revista Sei Tionui e leiam, e devem ler todos os dias antes de dormir, o que ele mencionou naquele momento foi exatamente semelhante a essa frase. Para viver tranquilo, para não ficar carregando sentimento de culpa, para não ir dormir com sentimento de culpa, procurar viver de forma honesta, alegre. E o sentimento de culpa é uma coisa que machuca muito. Machuca mais do que um corte na mão que você fez, que 15 dias depois já cicatrizou. Muita sentimento de culpa às vezes não cicatriza, fica na consciência da pessoa, e ela sofre a vida toda, por isso, evitar alguma coisa que possa causar um sentimento de culpa. A última é essa agora, 16ª. Nós acreditamos que o bem, o amor, a sabedoria de Deus, constitui a nossa imagem verdadeira, e nos propomos ser cada vez melhor praticando atos de amor e lendo as palavras da verdade, a fim de tornar o nosso caráter, o nosso hábito mental, tão perfeitos como os de Deus. Você praticando todos esses preceitos, todos os dias, tendo em mente esses preceitos, a sua vida só vai melhorar, com certeza, porque você está plantando somente coisas boas, você não está plantando nada negativo, você só está plantando o bem, fazer o bem para o próximo, ajudar o próximo. Consequentemente, vai colher. Lembra que nós somos regidos pela lei da causa e efeito, que é a lei do karma, é a mesma lei do karma, é a mesma lei que tem outro nome, ok? Então vamos para a página 139 da Verdade e da Vida, volume 37. Na página 139 diz o seguinte, é uma frase, 10 de maio, uma frase bem curta, recebe-se conforme o grau que se agradece e perde-se conforme o grau que se queixa. Recebe-se o grau que você agradece e perde-se conforme o grau que você se queixa. Então você analise para entender de outra forma, se você pega um potinho, tem uma bolinha azul e bolinha vermelha. Cada vez que você agradecer, pegue a bolinha azul, põe no bolso. E cada vez que você reclamar, lamentar, pega a bolinha vermelha. E no fim do dia, cada vez que você vai ver, quantas bolinhas vermelhas tem, quantas bolinhas azul tem. As bolinhas de cor azul, e quantas tem de vermelha. Se a quantidade de vermelha for superior, significa que você não tem gratidão por muitas coisas e você só fica reclamando mais do que agradecendo. Então por isso que é uma coisa que você tem que pensar, agradecer mais do que reclamar, do que lamentar. Lamentar não resolve nada. Quando estiver com o livro, quando você for ler um livro, por exemplo, meu livro é todo tarjado. Eu procuro tarjar, gravar, grifar, marcar aquilo que acho importante. Quando eu for reler o livro, já praticamente vai me chamar a atenção aquilo que eu grifei. E procure verificar todas as coisas boas e maravilhas que você aprendeu, vai grifando. Quase todos os livros, o mestre escreveu a palavra agradecimento. Então vejamos, por exemplo, o livro Saúde e Prosperidade, página 211 a 215. No 211, ele escreveu um fato muito interessante. Escreveu a arteriosclerose é a manifestação da rigidez mental. Está na página 211 do livro Saúde e Prosperidade. Aí ele menciona o senhor Kawakami, que é ex-oficial da marinha japonesa, cujo relato já estava mencionado no livro Convite à Felicidade. E ele estava com o corpo todo endurecido como um pedaço de madeira, igual ao pedaço de madeira, e não conseguia fazer nenhum movimento. Era a mente dele que se encontrava em estado de rigidez, sem nenhuma flexibilidade, e que se manifestava no corpo carnal. Aí a frase interessante do mestre. O corpo carnal é símbolo da mente. O corpo carnal é símbolo da mente. Vendo a situação lamentável do seu país no período após-guerra, ele ficava bastante irritado e vivia com a mente endurecida. E foi esse estado mental que se manifestou no seu corpo físico. Também, as pessoas que sofrem derrame cerebral e tornam-se paralíticas, geralmente têm a mente endurecida, são teimosas e não reagem de modo flexível. Isso é importante também que a ocupacargo de chefia não seja tão rígido, muito duro, e tenha aquela flexibilidade. É importante ter flexibilidade. Sempre, em tudo. Eu já citei isso, mas eu lembro que quando eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, um colega na escola disse todo prédio, ele oscila. Todo edifício, ele oscila. Se não oscilar, ele quebra. Então, ele oscila. E aquilo ficou na minha mente. E quando eu fui fazer uma atividade na Espanha, em Barcelona, e subi, me levaram para a torre, a torre de Colombo, que é uma torre enorme, bem alta, bem alta, e lá de cima a gente vê toda a cidade de Barcelona. E lá de cima, lembrei dessa frase, fiquei olhando, e realmente o prédio faz isso. Ele tem que oscilar. Tem que ter essa flexibilidade, igual o bambu tem. Por isso que é importante ser flexível, procurar entender, não ser tão duro, não rígido, assim como estava sendo esse senhor. Também as pessoas que sofrem derrame cerebral, tornam-se paralíticas, e tornam-se paralíticas, geralmente têm a mente endurecida, são teimosas e não reagem de modo flexível. Por isso que as artérias ficam endurecidas. Como tornar a mente flexível? Despertando o sentimento de gratidão. Foi por isso que o senhor Fujita recomendou para esse senhor Kawakami pronunciar 10 mil vezes por dia a palavra obrigado, obrigado, obrigado. E o senhor Kawakami decidiu pronunciar 10 mil vezes as palavras obrigado. Mas como as suas mãos não se mexiam, estava tudo dura, era impossível contar nos dedos ou marcar no lápis, porque ela também não conseguia segurar o lápis. Por isso, deitado de costas, com a barriga para cima, ele olhou no teto, no quarto dele, ele tinha várias, o teto era composto de ripas, várias ripas. Então ele ficava contando as ripas. Contando. Até aquele ponto são 10 vezes, até lá são 20. E ficou repetindo obrigado, 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 obrigado. E foi repetindo, foi essa a forma que ele contava. Quando já tinha pronunciado algumas milhares de vezes, seu filho levou-lhe uns dois caquins recém-cordidos no quintal, dizendo, coma, pai. E deixou na cabeceira. como até esse momento o senhor Kawakami estava com o sentimento, estava obrigado, obrigado, estava repetindo, obrigado, 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 nessa hora, ele sentiu a profunda gratidão pelo filho. Meu filho me ama. Ele falou, meu filho me ama. E ficou emocionado. Ele falou, muito obrigado. Nesse momento, ele viu que as mãos se mexeram a ponto de ele fazer a reverência. E assim, com agradecimento, ele ficou curado. E na página 211 mesmo, na 212, tem outro caso mencionado de um, que ocorreu no grande seminário da Cientiane, um fato que um senhor que ficou ferido na Primeira Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, lembra, 1914 e 1918, e esse senhor, então, ele levou um tiro e o dedo, o dedo que levou o tiro, praticamente, sumiu a carne, praticamente, né? Então, foi feito um curativo, mas ficou aquele problema. Como, esse médico fez um curativo, cobrindo os dedos, com pouco da carne que restou e sobre ele nasceu naturalmente nova pele, mas com pouco aspecto de quelóide, parecia um formado, parecia um formado após grandes queimaduras e dedos não podiam ser dobrados. O dedo não podia ser mais dobrado, então, ficou aquele dedo bem, aspecto bem horroroso. e durante 30 anos ele viveu com esse problema do dedo. E quando já estava, já nasce, depois de muitos anos, ele ouviu um senhor comentando para outra pessoa, falta de sentimento de gratidão, ele ouviu um comentário do professor explicando para outras pessoas, falta de sentimento de gratidão, basta suscitar o sentimento de gratidão e essa doença irá embora. repita 10 mil vezes a palavra obrigado a fim de despertar o sentimento de gratidão. E pensou, realmente, em mim, está falando para mim também. Ele começou a fazer obrigado, obrigado, obrigado. Durante o Doravante eu vou começar a agradecer muito obrigado, obrigado, obrigado. Antes do almoço ele conseguia, ele conseguia repetir cerca de 5 mil vezes à tarde até a hora do jantar, mais algumas milhares umas milhares de vezes. E assim foi se deitar já atingindo 9 mil vezes e achou que nem precisava mais anotar os mil restantes. Teria só de repetir deitado na cama mesmo que já atingiria essas mil vezes, completaria as 10 mil vezes. E ficou repetindo deitado com as mãos justapostas e posição de oração. Obrigado, obrigado. Nisso ele sentia um comichão na mão paralisada, a mão porque estava paralisada 30 anos e sentia um comichão. Desde então, desde que fora atingida pelo projétil, parecia que ele movesse e ele, sem querer, fechou a mão. Aí ele viu que estava curado. Repetindo 10 mil vezes por dia, obrigado, obrigado, desenvolveu o sentimento de gratidão. Isso que é um ponto importante. Que tal uma lição de casa, repetirem 10 mil vezes por dia, obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado a casa que vocês moram, obrigado, porque vocês podem respirar, porque vocês podem ver, porque podem ouvir, obrigado, 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 porque tem alimento para comer, muito obrigado. Tudo tem motivo para ser muito obrigado. Agradeça ao cônjuge, aos filhos, obrigado, obrigado, obrigado. Lição de casa, vamos fazer isso, ok? Isso é fundamental e o resultado vai ser maravilhoso. E vejamos na página 215 do livro Saúde e Prosperidade, 215, e uma coisa que é muito fundamental para o nosso dia a dia. Aqui diz o seguinte, sem o verdadeiro sentimento de gratidão, nada vale a formalidade. Sem o sentimento de gratidão, não vale a formalidade. Cristo chamou a atenção dos equipos e fariseus que eles falavam só da boca para fora, mas não praticavam. Então, não tinha sentimento, não tinha sentimento naquilo que eles falavam, era fala vazia. Era bonita para quem ouvia, mas não tinha conteúdo porque não tinha emoção de quem falava. por isso que aqui que nós mencionamos dos preceitos, veja bem, Jesus Cristo usava a palavra, não usava a palavra mandamento, ele usava as palavras, usava a palavra, ou seja, falava mandamento e não preceito. Ele falava mandamento e não preceito. Por isso que, recordando aquela frase do mestre, não devemos ser presos no sol só porque pensamos que já entendemos porque conhecemos a seichonuê. Então, o professor Shibuya que dizia assim, o saudoso professor Shibuya que foi presidente doutrinário para a América Latina, ele dizia, tem muita gente que pensa que está na seichonuê, mas só está na porta, ainda não entrou na seichonuê. A seichonuê não entrou nele ainda. Então, é importante ter esse sentimento, essa devoção e praticar. Por isso que são necessários observar os preceitos, praticar com dedicação e esforço os mandamentos que Cristo disse. Então, Cristo disse sobre a parte dos preceitos, dos mandamentos, ele está no Mateus capítulo 5, versículo 19. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino dos céus. Então, aquele que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado de menor, de pequeno, de inferior, no reino dos céus. Ou seja, não vai ter, não vai se manifestar aquela luz intensa nele, no reino dos céus, porque só, foi só teórico, né? Aquele que, pois, que cumprir e ensinar, será chamado de grande no reino dos céus. aquela pessoa é grandiosa, ele praticou, esse sim, assim disse Cristo em Mateus, capítulo 5, versículo 19. Jesus Cristo referiu-se a qual mandamentos, qual mandamento, aquele que, então a palavra ele disse, aquele que, violar um desses mandamentos, qual mandamento, quando ele falou essa frase, que mandamento que ele estava se referindo? Estava se referindo à Semana da Montanha, que foi no momento que ele estava falando de Semana da Montanha, que foram esses mandamentos. Então, na verdade, na vida, vou me 30, vamos dar uma recapitulada somente de alguns tópicos e alguns mandamentos que ele citou no Semana da Montanha. Bem-aventurados os humildes de espírito. Antigamente, se falava pobre de espírito, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus, que é a pessoa que tem humildade, não é aquele que tem um ego forte, que fica lá com aquele ego forte, que não sabe perdoado, arrogância, vaidoso. Então, essas coisas todas, seja humilde, seja dócil, se tiver que pedir perdão, peça perdão, aprenda a perdoar no mesmo instante, isso é fundamental. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, coração manso, não é aquelas pessoas que têm um coração de, quando abre a boca, fere, machuca as pessoas. Essas pessoas que são, que não são mansas, que têm esse tipo de comportamento, então geralmente tem problema na boca, pode ter problema também de hemorroidas, então são pensamentos que muitas vezes são explosivos, muito críticos, muito duro nas suas colocações, também encontra situações semelhantes, são as pessoas que estão sempre batendo o carro, se machucando, porque o seu temperamento é dessa forma. aquele caso que nós mencionamos da rigidez daquele senhor que não era flexível, então o corpo dele ficou endurecido, quando ele começou a falar obrigado, obrigado, ele passou a ter a mente flexível, dócil, e veio tanta coisa para agradecer, aí ele se corou daquele problema. Outro detalhe que Cristo diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça porque eles serão fartos. Fome e sede de justiça, não é ser justiceiro como foi o amigo do Zoro, justiça aqui está falando sobre as leis de Deus, a lei da vida, bem-aventurados que têm fome e sede de aprender a verdade, a verdade, que são as leis de Deus. Eles são deles que têm fome e sede de justiça porque eles são fatos. Tem pessoas que quando você fala alguma coisa sobre a parte religiosa, a parte espiritual, não quer saber, está muito longe disso. Mas você que está assistindo, com certeza, você é um deles que tem fome e sede de justiça, por isso que está assistindo. Então, sempre procurando a verdade, entender mais, compreender mais e aprofundar um pouco mais. Você é um bem-aventurado que tem fome e sede de justiça que se enquadra dentro dessa colocação de Jesus Cristo. Bem-aventurados os misericordiosos porque eles alcançaram a misericórdia. Bem-aventurados as pessoas que têm aquele coração de procurar ajudar, de ajudar o próximo. Não só pensar em si, ajudar o próximo naquilo que for necessário e deles alcançarão a misericórdia. Nós temos um hábito, a mulher já separa sempre os trocadinhos e quando passa assim, onde tem a pessoa pedindo esmola, alguma coisinha, e vendo assim a pessoa que realmente necessita, então ela já deixa separada uma moeda para ajudar essa pessoa um pouquinho que seja. Se todo mundo der um pouquinho que seja, pronto, já ajuda. bem-aventurados limpos de coração porque eles verão a Deus. Então, você que muitas vezes tem dificuldade, está reclamando que está com doença, com arteriosclerose, doença, dor, qualquer doença, aprenda a perdoar. purifique-se desse sentimento que você está guardando de ódio, de mágoa, de rancor, perdoando, pratique a oração do perdão. A Seychelles tem uma ferramenta fantástica chamada oração do perdão. Pratique a oração do perdão. Purificar, deixe o coração limpo e as pessoas que tiram aquelas mágoas, ressentimentos, você vê a Deus. Então, muitas vezes a pessoa não vê a luz porque ela está fechando a luz com ódio, mágoa, ressentimento. Tira isso daí. Aí você vai ver a luz. Você vai realmente ver a luz de Deus. Bem-aventurados os pacificadores porque eles serão chamados de filhos de Deus. Que pacificadores de verdade que procuram reconciliar. Isso também no seu dia a dia, no meio da política também que vê muitas pessoas ao invés de ser pacificadores só põem fogo na aranha, só põem na fogueira, quer dizer, e tudo isso fica entrando em conflito com o país, com o outro, isso aqui. Procurar ser pacificador. E uma outra frase que disse Cristo, Vós sois a luz do mundo. Não pode esconder uma cidade situada no monte, nem que acenda uma candela e coloque debaixo daquele, mas no velador e assim ilumine todos que estão em sua casa. Você vai acender uma vela, não deixe embaixo da mesa que não vai clarear o ambiente. Coloque no alto, assim todos poderão ver a luz. Então, você que conheceu a verdade, alguma coisa que você fala, alguma coisa que você faça para ajudar as outras pessoas também encontrarem a luz. Voltando para a verdade da vida, volume 37, página 140. Para curar a doença, é preciso eliminar a atmosfera de doença. Essa atmosfera de doença, eu lembro quando estava na época do ginásio, e aí tinha um texto que dizia, ele andava com ar triste, ar triste. Então, aquele sentimento triste, então, dizia-se ar triste. Alguns dizem ar, outros diz atmosfera. ou então, emana dentro desse sentimento uma vibração, vibração boa ou não, de acordo com o sentimento da pessoa. Para curar a doença, é preciso eliminar a atmosfera, o ar, a vibração de doença, pensamento de doença. A atmosfera faz a doença, a atmosfera cura a doença. É preciso criar uma atmosfera de felicidade para que venha a felicidade. cria a atmosfera de felicidade. Felicidade, a raiz da palavra felicidade é feliz. Se a pessoa está triste porque está magoada com alguém, tira a tristeza, perdoando. Automaticamente, quando a pessoa perdoa do fundo do coração, ela fica alegre, ela fica feliz. E com isso, aí está a base da felicidade e é você estar feliz. Se você arrumar seu quarto, abrir a janela, limpar os vidros, varer a calçada da sua casa, enfim, se trabalhar com entusiasmo, como se estivesse aguardando alguma visita agradável, a felicidade virá visitá-la. Se você trabalhar com entusiasmo, com alegria, com gratidão, a felicidade virá. Mas se você trabalhar, ah, que droga, essa porca, por que eu tenho que fazer isso? Ah, por que eu não sei o que? Não sei o que? Reclamando, ah, quem deixou esse dinheiro? Vai limpando e agradecendo ao invés de reclamar. Agradeça, agradeça. Por isso, se trabalhar com entusiasmo, como se estivesse aguardando alguma visita agradável, a felicidade irá visitá-la. Se você trabalhar com alegria, com gratidão, você não vai sentir cansaço. Mas se trabalhar reclamando e reclamando, você não vai ganhar nada, só vai perder. Daqui a pouco está com problema de saúde, está com problema de... não sabe por que que não sente-se feliz. Justamente, as pessoas infelizes criam em torno de si, uma atmosfera tão desagradável que somente o mendigo aceitaria ficar com tal ambiente. Aí a frase, levanta-te do leito e purifica o ambiente ao seu redor. Levanta do leito e purifica o ambiente ao seu redor. e na mesma página, 13 de maio, aqui diz, o fato de conseguir curar a doença através do poder espiritual não significa... Então, o fato de uma pessoa curar uma outra pessoa não significa uma pessoa curar outra pessoa, curadeira, presideira, alguma coisa. Não significa que essa pessoa seja espiritualmente elevada ou que tenha feito excelentes aprimoramentos espirituais. Aí que ele menciona o seguinte, no caso do monge budista, que ele diz o seguinte, ou houve muitos que revelaram poderes sobrenaturais com a ajuda de espíritos elevados. Mas aqueles que alcançaram o verdadeiro despertar não será visitado por espíritos nem receberá sua influência. Compreender claramente. Então, o monge chamou a atenção do outro monge, dizendo, você fica recebendo espírito para ficar curando. Isso, isso não é o caminho, ele diz. Mas aquele que alcançar o verdadeiro despertar não será visitado por espíritos nem receberá qualquer influência. Aquele que alcançar o despertar não vai ter mais, não vai ficar recebendo influências. Então, o importante para que você possa se iluminar e não receber influência é estar lendo constantemente e praticando a verdade. Leia a suta diariamente duas, três vezes por dia. Você vai estar radiando luz, então, consequentemente, não vai receber essa influência. Em outras palavras, ele adverte para que tomemos cuidado, pois a capacidade de fazer profecias, capacidade de fazer profecias, de curar doenças, de ser evidente, etc., deve ser a interferência de espíritos de certa categoria, significando que o indivíduo ainda não alcançou o supremo grau de despertar. E o monge Dogen concluiu divertindo, sabei, pois, que o fato de seres visitados por espíritos aprimorados é prova que o vosso aprimoramento espirituais ainda não estão suficientes. Então, o fato da pessoa estar se incorporando espíritos, os espíritos que se incorporam na mente não são elevados, não são muito elevados, não são aqueles considerados elevadíssimos, bem iluminados, que alguns até consideram um anjo. Esses espíritos elevados não se incorporam, Deus não se incorpora, por isso que na revelação divina da grande harmonia não pense que através de um médium Deus possa se revelar, Deus não vai se incorporar através de um médium, essa coisa é muito ainda dentro de um nível muito baixo. Deus não se manifesta através de médium, está muito claro. Por esse fato é que quando a pessoa pensa o furan está curando, está curando, está curando, significa que ele seja elevado, não é. Então, espiritualidade elevada, o fato de curar não significa tudo isso. E muitas vezes também pessoas que ficam curando, recebendo, em outro livro o mestre fala, pessoas que ficam mexendo muito com essa parte, ela desgasta a energia prana. Então, a pessoa que fica incorporando, por exemplo, desgasta muito a energia prana e envelhece rapidamente. E realmente eu lembro que na adolescência tinha uns vizinhos que mexiam com essa parte e eram muitas rugas no rosto, muitas rugas, muito rosto sembrante envelhecido, porque consumia-se muito a energia prana. Então, é importante que nós procuremos sempre manter a verdade e Cristo nunca incorporou espírito nenhum. Cristo sempre conversava com Deus, Pai, meditava muito, fazia sempre meditação, lendo assim os textos, as passagens de Cristo, nos evangelhos, ele de vez em quando os discípulos estavam procurando Jesus, ele estava lá no deserto, em outro lugar, em algum lugar, fazendo a meditação. Fazer a meditação, o quê? O que significa? Conectando-se com Deus, conversando, estando com Deus, esse é o objetivo da meditação em Shishokan, de uno com Deus, estar conectado com o mundo de Deus, com Deus, e não somente com esse mundo fenomênico, esse mundo que a gente vê, que é falado na televisão, é só sobre o mundo fenomênico, então ficar somente preso a esse mundo fenomênico, esquecer de, daquilo que está no Pai Nosso, por exemplo, Pai Nosso que está no Céu, você voltar a mente para Deus, para o Céu, isso é que está faltando para muita gente. Conectar um pouco para o dia que seja com Deus, uma oração, ler a Sutra, faça a meditação em Shishokan, esse é um ponto importante para que você possa desenvolver cada vez mais essa conexão com Deus, consequentemente, quem está sempre conectado com Deus, não erra, porque está ligado com Todo-Poderoso, Onipotente, Onisciente, que é Deus, sabedoria infinita que é Deus. E tudo isso faz com que a pessoa tenha sempre aquela paz espiritual, alegria e, importante, acima de tudo, manifestando o seu Deus interior. Então, manifestar o Deus interior é você praticar, ser útil, fazer o bem, porque quando você está fazendo o bem, ajudando o próximo, você se sente bem. Quando você, por motivo qualquer, em delicadeza, de repente está cansado, fala o que não deve, magoa a pessoa, você fica chateado porque magoa a pessoa, mas você faz o bem quando você elogia, agradece, por isso que é importante agradecer, elogiar, sempre que puder, sempre que puder. Em casa, comece em casa isso, todos os dias, algum elogio, pequeno elogio que seja, isso é importante. Tem muitos filhos que crescem complexados porque só levam bronca, só levam crítica dos pais e não recebem um elogio. Tem certas mulheres que não gostam de ficar na cozinha porque quando era pequena foi entrar na cozinha, foi ajudar a mãe, a mãe expulsou da cozinha, vai fora da cozinha, vai para fora, vai para fora. Ela perdeu a motivação de ficar na cozinha porque a mãe expulsou, porque usou palavras indelicadas, ao invés de, ah, que bom que você me ajudar, muito obrigado, então faça isso, me ajuda aqui, ajuda aqui, isso é importante. Eu tenho um netinho que ele tem para fazer oito anos, ele prepara o café da manhã dele e prepara o café do irmão dele, faz omelete, já faz omelete com oito anos e já deixa o cafezinho pronto, porque a mãe ensinou a fazer isso. E ele faz com muita alegria. Outro dia, eles iam na minha casa, aí eu falei, vou fazer isso, aí esse netinho falou, vovô, espera eu chegar que eu quero fazer junto. que eu espero chegar que eu vou fazer junto. E assim nós vamos fazer com que seja um harmonioso e vá aprendendo por si só e quem sabe futuramente seja um grande chefe internacional. Muito obrigado a todos. As crianças são as sementes do amanhã, prontas para florescer e transformar o mundo ao seu redor. No seminário Sou a Semente do Amanhã, vamos cultivar o amor, a sabedoria e a espiritualidade nas nossas crianças. Será uma jornada de aprendizado, diversão e crescimento para os pequenos, guiada pelos valores da Seichi Onoie. Venha fazer parte dessa experiência única de alegria e amor. Na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichi Onoie, de Ibiuna, São Paulo, O Seminário para Crianças em Japonês ocorrerá nos dias 23 e 24 de março de 2024. Esse evento acontecerá paralelamente aos seminários para Sonen Wakahato, Junya e Seinen. Para se inscrever, acesse credenciamento2.sni.org.br. Para mais informações, entre em contato com os WhatsApps Romba Branca DDD 11 5014 2234 Fraternidade DDD 11 5014 2257 Prepare-se para ver seus filhos brilharem como nunca. Juntos, vamos semear um futuro de paz, harmonia e consciência espiritual. Esperamos por vocês. Muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto